E com a liberação do estádio Antônio Araújo Lopes em Epitácio Holândia houve mudança na tabela da quarta rodada do campeonato acriano. Confira. No sábado serão dois jogos. No Florestão Andirá enfrenta o Atlético Acriano a partir das 15 para as 4 da tarde. Já em Chapuri a Max recebe o Galvez às 4 da tarde. No domingo mais dois jogos. No estádio Arena da Floresta às 4 da tarde o Vasco da Gama joga com o Rio Branco. E em Epitácio Holândia também às 4 da tarde o Alto Acre encara o Plácido de Castro. No próximo sábado a partir das 3 e meia da tarde tem futebol ao vivo aqui na TV Gazeta. Você vai acompanhar o jogo entre Andirá e Atlético Acriano na abertura da quarta rodada do campeonato acriano. Não perca. O Gazeta e Manchete de hoje termina aqui. Outras notícias no site agazeta.net. Assista agora o programa Gazeta Entrevista com Rogério Fenceslau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.